Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como personalizar a sua loja de Dropship usando a plataforma da Shopify. Mas antes, você deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, nós iremos no lado esquerdo, na opção canais de vendas e vamos clicar no botão loja virtual. E ao clicar, abrirá automaticamente na aba de temas. E é nessa aba onde vai mostrar todos os temas, ou seja, a aparência da sua loja aqui na Shopify. Por padrão, vai vir com o tema inicial, que é o tema down, que vem por padrão em todas as lojas da Shopify. E você pode utilizar esse tema para criar sua loja. Se você quiser, você pode adicionar outros temas. Para adicionar, aqui tem a biblioteca de temas. Para você utilizar, você pode comprar temas premium, ou seja, temas que vendem exemplo, warehouse e ela. Outros exemplos é o Dropmeta, que é um tema muito bom. Ou você pode baixar na internet também temas gratuitos para você utilizar. Além disso, existe a própria loja da Shopify, que aqui tem vários temas que também são gratuitos para você usar. Como, por exemplo, o tema down, que já vem padrão. Tem o tema spotlight, o refresh, o craft, o sense. Se você quiser, pode vir na opção acessar a loja de temas. E aqui vai mostrar diversos temas, a maioria pago. Porém, aqui do lado da esquerda tem a opção de price e o campo free. Se você selecionar, vai mostrar todos os temas gratuitos. Então, além dos que eu já mostrei, tem o ride, tem o origin, tem o task, tem o studio, tem o grave, o publisher, o color block. E esses temas gratuitos você pode utilizar de graça na sua loja, que são disponibilizadas pela Shopify. Mas depois de você já ter um tema, escolhido o tema, ou usar o tema down, que é um tema muito bom. E aqui no canal eu ensino você a personalizar ele. Tem curso, tem tudo para o tema down, bem profissional para você deixar. Você vai ir no tema que você escolheu, vir no lado da direita e clicar em personalizar para editar esse tema. E assim, editar a sua página. Ao abrir a página de personalização, então vai abrir aqui o seu tema down e você pode personalizar tudo nele. Então eu vou mostrar para você quais são as personalizações. Eu não vou mostrar detalhe por detalhe, mas eu vou mostrar um geral que você pode personalizar. Primeiro, aqui no lado da esquerda vai ter os campos para você personalizar. Primeiro vai ter o cabeçalho, onde você consegue personalizar a barra de aviso, que é o que fica em cima do cabeçalho. Aqui você pode expandir e colocar mensagens. Então você pode colocar mensagens, informações, por exemplo, frete-grados acima de tal valor, ou cupom de desconto tal, promoção tantos por cento off. É aqui que você vai colocar essas mensagens de cara ou até mesmo nas redes sociais. Para você editar, basta clicar. Do lado da direita vai abrir o campo de texto e você consegue alterar. Você consegue personalizar o cabeçalho. Então consegue editar as cores do cabeçalho e fazer várias configurações. Além do cabeçalho, nós temos abaixo o modelo. O modelo é basicamente tudo que fica entre o final do cabeçalho e o começo do rodapé, que é na parte de baixo. Então aqui você consegue adicionar um banner, colocar uma imagem, um texto, um botão, consegue colocar mais informações. E abaixo aqui vai mostrar então uma coleção em destaque, ou seja, você pode criar coleções, que é um conjunto de produtos e pode adicionar aqui. Por isso, na opção adicionar seção tem outros que você pode colocar. Então você pode colocar mais coleção em destaque, que pode colocar um produto exclusivo em destaque, se a sua loja vender apenas um produto. Uma lista de coleções, então são vários banners com várias coleções. Consegue colocar um rich text, que é basicamente um texto chamativo com botão. Você consegue colocar uma imagem com texto, mais um banner de imagem, apresentação em slide, ou seja, você consegue criar um banner com slide. Então os banners passando um do lado do outro. Consegue fazer uma colagem com vários produtos, textos e multicolunas, várias linhas. E você consegue colocar um FAQ, assinatura de e-mail, formulário de contato. Consegue colocar um vídeo. Se você quiser, você pode criar postagens de blog e colocar nessa página. E até se você tiver mais conhecimento de programação, você consegue criar um liquid e colocar aqui, e até o sistema de páginas se você quiser. Mas esses últimos dois já são um pouquinho mais avançados. Mas você consegue adicionar tudo a essa página. E para você adicionar, basta clicar em adicionar seção. E clicar, e ele vai ser adicionado. E após adicionar, ele vai mostrar tudo o que você pode adicionar dentro. Então você consegue colocar título, texto, botão. Se você quiser remover o botão, você pode clicar e remover o botão. E só vai ficar o título e o texto. Pode adicionar bloco e fazer mais coisas, que nem adicionar novamente o botão. Pode adicionar mais um botão. Pode adicionar legenda. Então tudo você consegue fazer dentro do rich text. E inclusive, outras funções você consegue colocar. Depois do modelo, você também pode editar o rodapé. E aqui no rodapé, você consegue adicionar blocos. E nesses blocos, você pode colocar, por exemplo, um menu. Então você pode criar um menu personalizado. Pode colocar informações da marca, como por exemplo, uma logo e tudo mais. Redes sociais. Pode colocar texto. Pode adicionar imagem. E aqui ele vai colocar tudo em colunas. Como se fosse um rodapé mesmo. Muito bonitinho. E além disso, no rodapé, você pode clicar e pode, por exemplo, desativar a assinatura de e-mail. Ou deixar se você quiser. Pode desabilitar os ícones ou habilitar redes sociais. Pode colocar a seleção de idioma. Tudo isso você consegue configurar na sua loja de Shopify. E aparecer no rodapé. E nisso, tudo que você clicar, você consegue editar. Então você clicou, vai aparecer o que você pode editar desse bloco aqui no lado da direita. E tem várias configurações. Então essas são as configurações da página inicial. Porém, você pode vir acima, no menu superior, no centro, onde está escrito página inicial. Clicar. E aqui vai mostrar outras páginas que você pode editar. Por exemplo, abrir a página de produtos. E vai ter o produto padrão. Se você acessar, vai ser a página do produto. E você consegue editar diversas coisas. Então, informação do produto, você pode clicar. Você consegue alterar a mídia. Então, como você quer que apareça a mídia. Por exemplo, o layout para desktop. Aqui está como empilhado. Eu posso colocar como duas colunas de imagem. Ou miniatura. Ou carrossel de miniatura. Como você achar melhor. E fora isso, tem toda a parte do lado da direita. Que você consegue alterar o texto. Título, preço. Seletor de variante. Seletor de quantidade. Tudo isso, você consegue remover, editar. Alterar a posição. Então, se você vier do lado do item que você quer. Vai ter um botãozinho com seis pontinhos. Você consegue arrastar e adicionar em outra parte. Ficando ao seu critério. Como você achar melhor. Você, além da parte de produto. Você pode adicionar a seção. E adicionar vários blocos. E esses blocos vão ficar aparecendo em todos os produtos. Além disso, o cabeçalho, o rodapé. O que você editar na página inicial. Vai valer para todas as páginas. Além do produto padrão. Você pode editar a página de coleções. Então, você consegue editar. Configurar. Você consegue editar a lista de coleções. O sistema de páginas. Se você criar páginas. Você consegue editá-las. O blog. Se você criar blog e postagem. Você consegue editar o blog. Assim como posts dos blogs também. Inclusive, você também consegue acessar e editar um pouco do carrinho. E além do carrinho. Você também consegue editar o checkout. Porém, se você acessar o checkout. Ele vai mostrar, então, a página de checkout. Porém, ele vai mostrar a mensagem. Não é possível usar seções para editar o checkout. Para fazer isso e editar o checkout. Você vai no lado da esquerda. Nos ícones de engrenagem. Vai clicar nele. E aqui vai aparecer configurações do tema. Então, você consegue editar aqui logo. Consegue editar cores, tipografia, layout. Consegue editar várias coisas. Mais abaixo, tem a opção do checkout. E aqui você consegue adicionar um background para o checkout. Uma logo. Para onde está o nome da sua loja. Aparecer a logo. A poção da logo. E tudo você consegue editar por aqui do checkout. Nessa opção. Fora as outras configurações que você pode alterar na página também. Então, são essas principais configurações. Que você pode editar aqui no seu tema. Se você quiser ver mais configurações do tema DAO. Eu ensinei você a configurar passo a passo. Num curso do tema DAO. O link está aí na descrição. Onde eu ensino a você fazer a configuração. Eu mostro durante o curso. Todas as páginas. Tudo o que você precisou fazer. E não apenas um vídeo mais rápido como esse. Mas com isso, então. Você já conseguiu acessar e editar. Barra personalizar o tema DAO. Corretamente aqui na Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais.